The 33 Strategies of War As 33 Estratégias de Guerra Robert Greene Todos nós estamos sempre em guerra, não apenas com inimigos, mas também com colegas, amigos e familiares. Todo mundo tem rivais ou já experimentou situações de traição das pessoas que estão mais próximas. E para combater esses desafios, as pessoas devem ser agressivas, interessadas em si mesmas e estratégicas. Afinal, a maneira como se lida com esses conflitos é o que determina se uma pessoa é ou não bem-sucedida na vida. Robert Greene ensina diferentes abordagens ao conflito, mostrando maneiras de derrotar um inimigo em qualquer contexto. Usando anedotas e histórias da vida real, o autor explica manobras ofensivas, táticas defensivas e estratégias que dão aos guerreiros as vantagens de que precisam para ter sucesso na vida. Qual é a sua grande estratégia de guerra? Os sucessos e fracassos que temos na vida podem ser atribuídos a quão bem ou mal lidamos com os conflitos que confrontamos diariamente na sociedade. E, sem saber disso, muitas pessoas ficam presas às pequenas batalhas cotidianas sem desenvolver uma estratégia realmente abrangente. Para vencer definitivamente na vida, você precisa se tornar um guerreiro estratégico, sendo capaz de gerenciar situações e pessoas difíceis por meio de manobras hábeis e inteligentes. Mas como criar uma boa estratégia? Para responder a essa pergunta, devemos observar suas quatro características principais. Nos negócios, muitas estratégias falham porque se parecem mais com objetivos unidimensionais do que com estratégias realizadas. Por exemplo, no caso do objetivo ser vender mais do que um concorrente, uma boa estratégia descreveria detalhadamente como a empresa pretende aumentar suas vendas. Mas muitos executivos confundem estratégias amplas com táticas estreitas, deixando de articular as etapas que ajudarão a alcançar um determinado objetivo ao longo do caminho e, em vez disso, tornando sua estratégia genérica. Para ter o poder que somente a estratégia pode trazer, você deve ser capaz de se elevar acima do campo de batalha, se concentrar em seus objetivos de longo prazo, criar uma campanha completa e sair do modo reativo. Mesmo quando uma empresa ou um exército é guiado por uma estratégia, se ela não for adequadamente articulada, poderá falhar no nível da implementação. Uma estratégia real deve ter a capacidade de orientar a escolha de um exército, para que as tropas saibam como se comportar em uma determinada situação. Uma das atitudes que pode ajudar é explicar qual a lógica por trás de uma estratégia. Tendo em mente os objetivos gerais, fica muito mais fácil decidir quando lutar e quando desistir. Os soldados que se sentem envolvidos em uma estratégia e que podem realmente entender a razão pela qual uma determinada escolha ou ação é exigida deles, são mais propensos a seguir seus líderes para a vitória. Conhecer e entender o inimigo é crucial. Ao contrário dos guerreiros que se encontram em um campo de batalha, os lutadores modernos geralmente podem se misturar à população em geral. É o que chamamos de guerrilha. Nesse tipo de conflito, a identificação do inimigo é mais complicada, porque é impossível discernir militantes de civis. E para se tornar um verdadeiro estrategista, você deve ser capaz de identificar e estudar o inimigo e se conscientizar das fraquezas que podem dominar a mente. Em vários conflitos, a falta de reconhecimento imediato de terroristas foi intensificada pela falha na coleta de informações. A Guerra do Iraque, por exemplo, foi lançada pelo presidente americano George W. Bush com a suposição incorreta de que o Iraque ainda abrigava armas de destruição em massa. Na pressa de expulsar Saddam Hussein, o presidente cometeu o erro fundamental de não entender seu inimigo. Se você se preocupa em entender como a mente funciona, já está um passo à frente. Entender a mente é a chave para controlá-la. Como a tendência humana é ver as outras pessoas como reflexos dos nossos próprios desejos e valores, a melhor maneira de encontrar as fraquezas de um inimigo é através de um contato direto entre você e seu inimigo, e não de espiões, já que assim você corre o risco de obter informações unilaterais. Por trás de uma frente amigável, você pode observar os seus inimigos e fazê-los se abrir, pensar como eles pensam, e, depois de descobrir sua vulnerabilidade, você terá o material para destruí-los. Em geral, é mais fácil observar as pessoas em ação, principalmente em momentos de crise. Esses são os momentos em que eles revelam sua fraqueza ou se esforçam tanto para disfarçar que acabam por deixar visível. O inimigo nunca responderá de maneira esperada às suas estratégias. Eles estão constantemente mudando e se adaptando a você, aprendendo com seus erros e sucessos. Portanto, seu conhecimento do inimigo não pode ser estático. Mantenha sua inteligência atualizada e não confie na resposta do inimigo da mesma maneira duas vezes. Às vezes, a liberdade é um fardo. Por vezes, a liberdade é a razão pela qual você procrastina e nunca consegue fazer nada significativo. A vida moderna nos faz gastar nosso tempo livre com opções que nem sempre são as melhores. Isso porque temos muitas opções e horas de sobra. Pessoas que têm três filhos, um cachorro e um avô doente para cuidar não têm esse tipo de liberdade. E por causa disso, elas planejam cuidadosamente como usarão seu precioso tempo. Uma estratégia para centrar-se no seu objetivo é colocar-se no terreno da morte, uma situação em que as apostas são muito altas para que você volte atrás. Coisas como sair da mídia social para sempre para que você possa se concentrar no seu projeto, evitar contato com seu ex-parceiro para encontrar um novo, sair do emprego para poder se concentrar em tempo integral nos seus negócios. Parece duro. No entanto, vale a pena considerar quando você constantemente percebe que não tem tempo suficiente para as coisas que são importantes para você. Estudos demonstraram que uma variedade muito grande de opções pode levar à seleção excessiva, o que leva a uma menor qualidade das decisões e, de fato, à falta de escolha. Por exemplo, quando você quer comprar sorvete e existem dezenas de sabores diferentes, a abundância de opções pode paralisá-lo e fazê-lo ir embora. E esse tipo de comportamento ocorre com bastante frequência em nossas vidas. Quando temos muitas coisas acontecendo, geralmente não fazemos muito. Livre-se de algumas coisas da sua vida. Crie um senso de urgência. Estabeleça prazos. Isso o motivará e fará com que você faça o que precisa ser feito. Às vezes, a guerra exige o uso de táticas não convencionais, o famoso jogo sujo. A guerra é política, enganosa e manipuladora. Frequentemente, o último recurso dos fracos e desesperados é usar todos os meios disponíveis para equilibrar o campo de jogo, nem que para isso tenham que jogar sujo. O jogo sujo tem uma própria lógica. 1. Nada permanece novo por muito tempo. Aqueles que dependem da novidade devem sempre ter alguma ideia nova que contraria os conservadorismos de sua época. 2. Aqueles que usam métodos não convencionais são mais difíceis de combater. Como a rota clássica nem sempre funciona, você deve usar métodos indiretos de combate, mesmo ao custo de se sujar. Tentar manter-se no senso de moralidade é arriscar-se a ser derrotado. A guerra suja envolve táticas que podem parecer injustas por inspirar medo em cidadãos e soldados. Os combatentes do tipo guerrilha, especialmente os terroristas, geralmente confiam em guerras sujas em vez de métodos militares mais convencionais. Mas mesmo as forças de guerra tradicional por vezes adotam táticas não convencionais. Por isso, temos atualmente muitas discussões acerca de programas que não são bem divulgados e monitorados pelo governo, por exemplo. No século XXI, os Estados Unidos saíram à frente na guerra de drones, uma tática controversa e frequentemente envolta em segredo. Essa tecnologia permite que os militares americanos monitorem secretamente e até matem alvos distantes sem a perspectiva de retaliação imediata. Para os defensores da guerra dos drones, o sistema é ideal, porque combate ao terrorismo sem colocar os soldados americanos em perigo. Mas os críticos da guerra dos drones questionam as implicações morais, particularmente no que diz respeito a danos colaterais. Estima-se que um em cada cinco ataques de drones mata civis, não terroristas. De acordo com a ética militar tradicional, é possível pensar o número de civis mortos contra o número de vidas salvas ao impedir um ataque terrorista. Em outras palavras, as mortes de civis, embora infelizes, podem ser justificadas. Mas é difícil fazer as contas quando as informações sobre o programa de guerra por drones não estão abertas ao público. Na guerra, as decisões devem ser tomadas distante das emoções. Emoções pessoais levam a más decisões. Afinal, elas tendem a passar de uma situação para outra, influenciando as experiências. Criar estratégias de guerra exige uma cabeça fria e um pensamento analítico. Por exemplo, um general que discute com o irmão sobre os negócios da família pode levar sentimentos negativos para uma sessão de estratégia militar no final do dia. Para um civil, o simples ato de ficar preso no trânsito pela manhã pode torná-lo menos receptivo a novas ideias em uma reunião mais tarde. A ciência da regulação das emoções vem crescendo e atraindo considerável interesse nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à regulação das emoções negativas provocadas pelo estresse. Mas há uma solução simples. Especialistas sugerem que as pessoas podem, até certo ponto, se proteger contra estressores principais, expondo-se a estressores menores antecipadamente. Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia e se sente nervosa quanto a isso pode visitar o hospital nos dias anteriores para saber mais sobre o que esperar no dia do procedimento. Uma pessoa que precisa fazer uma apresentação de trabalho de alto risco pode incluir uma noite divertida como forma alternativa de ensaio. Quando o estresse indesejado surge, o que é inevitável para a maioria das pessoas, técnicas de respiração controlada também podem ajudar a reorientar a mente. Perca algumas batalhas. Se isso fizer, vencer a guerra. O ego é a principal razão pela qual falhamos. Temos um enorme desejo de nos sentirmos importantes e apreciados por todos. Por isso, brigamos e lutamos até o fim, independentemente do custo. Mas recuar diante de um inimigo nem sempre é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Significa que você está no controle de suas próprias emoções. Dessa forma, você ganha um tempo valioso para pensar, reagrupar a mente e encontrar uma maneira melhor de atacar. Todos os dias enfrentamos atitudes das quais não gostamos. Alguém o interrompeu enquanto dirigia, sua esposa não preparou o filho para a escola a tempo ou seu vizinho não segurou o elevador. Se você reagir a tudo o que acontece ao seu redor, perderá uma energia preciosa. Muitas vezes, o melhor curso de ação é evitar o confronto. Evite defender a sua posição, pelo menos por enquanto. Permita que as pessoas obtenham pequenas vitórias, enquanto você prepara suas tropas para a grande luta. As pessoas geralmente respondem à agressão com agressão, especialmente os homens, em busca de proteger sua masculinidade a todo custo. Mas não precisa ser assim. Escolha suas lutas com sabedoria e gaste energia apenas nas lutas que valem a pena lutar. Enganação e desvio de direção são táticas fundamentais na guerra. O grande estrategista militar, Sun Tzu, uma vez observou que toda guerra é baseada no engano. Ser capaz de desviar a atenção do seu oponente é uma valiosa habilidade para os guerreiros desenvolverem. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados tiveram sucesso na invasão da Normandia, alimentando a paranoia de Adolf Hitler, fazendo-o adivinhar onde seria o próximo ataque. Esse engano foi cuidadosamente elaborado e incluía plantar informações com agentes duplos e encenar um teatro militar falso. Uma das maneiras pelas quais os aliados alimentavam as informações falsas na Alemanha nazista era usar decifradores de códigos de informações criptografadas. Graças, em parte, a Alan Turing, o matemático inglês, algumas das mensagens codificadas mais cruciais da Alemanha foram interceptadas por forças aliadas. Na época, a Alemanha transmitia milhares de mensagens criptografadas diariamente, contendo informações que variavam desde boletins meteorológicos a pedidos diretos de Hitler. Esforços menos conhecidos foram feitos nos Estados Unidos pelas chamadas Cold Girls, jovens mulheres secretamente treinadas para quebrar códigos. Elas foram as responsáveis pela criação das transmissões de rádio falsas que ajudaram a tornar possível a invasão da Normandia. Em outros conflitos durante a guerra, as informações das Cold Girls ajudaram a afundar navios de suprimento e a suavizar os ataques dos alemães. Como os aliados nunca ostentaram essas vitórias, a Alemanha não sabia que seu código havia sido quebrado. As alianças devem ser escolhidas com cuidado. Frequentemente, quando as pessoas escolhem se aliar a outras, optam pelas primeiras pessoas que veem a mente e pensam em manter esse comprometimento a longo prazo. Mas as melhores alianças são limitadas e voltadas para um objetivo específico, ou seja, a cada novo desafio, você precisa de uma nova aliança. Uma aliança secreta ou inesperada é ideal porque os inimigos não conseguem antecipá-la e, à medida que você atualiza suas conexões, isso os deixa confusos. Parceiros improváveis que cumprem uma finalidade específica são a conexão ideal. Um exemplo de aliança produtiva na história recente é entre Israel e Egito, que secretamente combinaram forças contra militantes islâmicos no Egito em 2016. Os militantes comprometidos com o ISIS derrubaram um avião russo e mataram soldados e policiais no Egito. As próprias forças armadas do Egito não conseguiram superar os insurgentes. Por isso, apreciaram a assistência externa. Como Israel possui os meios militares para perseguir os terroristas, um ato que há de seu próprio interesse, foi uma aliança perfeita porque ajudou a proteger as fronteiras e estabilizar a região. Como resultado, Israel forneceu suporte, incluindo drones, helicópteros e jatos. Os veículos foram todos desmarcados, realizando ataques frequentes que foram totalmente endossados pelo governo egípcio, embora a portas fechadas. Essa parceria é um exemplo de tendência mais ampla no Oriente Médio, onde os países árabes estão encontrando um terreno comum com Israel na luta contra os jihadistas. Mas tais acordos existem politicamente em terreno instável, dada a animosidade que a maioria dos governos da região demonstrou em relação ao Estado judeu. Na luta contra esses terroristas, em particular no Egito, Israel e o Egito tentaram esconder o seu acordo para evitar reações contrárias. Transforme sua guerra em uma cruzada. Motivação e paixão são os principais recursos quando você busca o sucesso. Depois de um tempo, porém, você começa a se sentir deprimido. Se não houver sinais de sucesso, sentimentos de cansaço consomem o seu ser e podem levar ao abandono da sua luta e então você entrega os pontos. Desiste da guerra e sai como perdedor. Seja com uma infantaria ou sua equipe de negócios, o mesmo acontece ao tentar organizá-los e gerenciá-los, motivando-os a continuar apesar dos contratempos. Quando não vemos resultados imediatos que sejam benéficos para nossa própria sobrevivência, tendemos a parar de tentar. Isso indica que, por natureza, somos egoístas. E biologicamente, isso é explicado. O ser humano está sempre preocupado com a sua sobrevivência. O seu cérebro está estruturado dessa maneira para o manter vivo. Se o que estamos fazendo não estiver obtendo resultados rápidos, nosso cérebro reconsiderará a situação para economizar energia, preservando-o para outras tarefas mais eficientes. Para manter os outros ocupados quando há contratempos, você precisa criar uma mensagem, não buscar cegamente pela vitória. Você precisa unir as pessoas em torno de uma causa, fazê-las lutar por uma ideia. Paixão, agitação e motivação só o inspiram até certo ponto. Para continuar incentivado, você precisa acreditar firmemente em uma causa maior que você. Insta Insights Liste suas lutas. Quer você admita ou não, guerras estão acontecendo ao seu redor. Para estar preparado, a primeira coisa que você precisa fazer é saber quais são os seus combates. Identifique seus oponentes. É difícil saber quem são seus inimigos, mas para ganhar na vida, você deve se tornar excelente em detectá-los, procurando sinais que demonstrem hostilidade em relação a você. É crucial ver contra quem ou o que você irá começar o seu combate e quais as razões por trás dele. Não pense que as pessoas entenderão sua causa sozinhas. Fale sobre ela. Compartilhe sempre que possível. Apresente-se como uma pessoa de palavra e depois disso, cumpra o que você disse. Aprenda a pensar como seus inimigos. Isso pode lhe dar uma vantagem. Se você entender como funciona a mente da pessoa à sua frente, terá a chave para controlá-la. E não apenas, mas você também entenderá por que eles estão fazendo o que estão fazendo. Depois de saber o porquê das coisas, você pode manipulá-las. Seja criativo. Os maiores generais, os estrategistas mais criativos, se destacam não porque têm mais conhecimento, mas porque são capazes, quando necessário, de abandonar suas noções pré-concebidas e se concentrar intensamente no momento presente. é assim que a criatividade é desencadeada e as oportunidades são aproveitadas. Pode ser valioso analisar o que deu errado no passado, mas é muito mais importante desenvolver a capacidade de pensar no momento. Dessa forma, você cometerá muito menos erros para analisar. Neste livro, você aprendeu que pensamos que o mundo é um lugar pacífico, onde todos vivem em harmonia, mas diariamente, seja na política, nos negócios, na arte e até mesmo em casa, enfrentamos adversários e, para superá-los, precisamos adaptar nossos movimentos, mensagens e estratégias, entender e controlar as emoções quando as coisas não saem conforme o planejado e observar as situações sob uma perspectiva clara para fazer a escolha certa são algumas habilidades que podem ser melhoradas. Na guerra, é importante lembrar que as coisas não são necessariamente o que parecem. Os enganos podem ser cometidos por aqueles que sabem tecer fatos e ficção em mentiras críveis. Mas qualquer que seja a direção que uma guerra tome, os guerreiros devem manter a sua presença mental e sempre reservar uma estratégia de saída. Às vezes, a derrota é inevitável, mesmo para as pessoas que estão acostumadas a vencer. Mas se você souber onde estão suas falhas, isso o ajudará a garantir que uma única perda não se transforme em um padrão. não se transforme. Não se transforme em um padrão. Não se transforme em um padrão.